Olá turminha, tudo bem vós pequeninhas? Hoje a Tia Elisandro tem uma atividade, nós vamos fazer um piso como outra cidade de grossa, movimento com os pés, as perninhas, tá bom? O que nós vamos precisar? De dois balões e dois pedaços de barbante, tá bom? Vocês vão amarrar o barbante no balão, tá bom? E vai amarrar na perninha, que é no pezinho, junto da juntinha do pezinho, tá bom? Em cada pezinho. E o seu coleguinho, o adversário, vai fazer a mesma coisa. O que vocês vão fazer? Um vai tentar estourar o balão do outro. Vem ser a brincadeira aquele que conseguir estourar os dois balões do adversário primeiro, tá bom? Se divirtam-se, tá bom? Beijos! 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 Tchau! O que é isso? O que é isso? O que é isso?